Fala aí gente! Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp imune aí. Dessa vez um WhatsApp com duas versões disponível para download, versão primária e versão secundária. Vou mostrar para vocês as novidades desse WhatsApp, selecionando nos três pontinhos na parte aqui de privacidade. É um WhatsApp que tem as funções de privacidade em português para você poder configurar aí de maneira simples. Várias funções aqui como congelar bispo por último, desativar a tag encaminhado, privacidade de chamadas status. Várias funções de privacidade, tem funções aí na parte de status, conversas, grupos e na parte também de transmissões. Nas funções de imunidade ele tem a opção de você não receber mensagem, anular travas contato, receber travas contato em 1, não receber contatos e documentos, tirar peso das travas, melhorar a rajada 41 contatos, melhorar a rajada 66 contatos, apagar status, bomba e teste iOS e ficar imune a trava documento. Tem as funções aqui de backup e restauração de dados para você instalar sua data base. A opção de você liberar espaço aqui é o limpar data base aí, para limpar várias pastas do seu WhatsApp. Configurações de mídia para você dar aquela melhorada no envio de mídia e também aumentar o tempo da mídia que vai ser enviada. Tem o efeito lista, para você fazer as mudanças aí. A opção de senha aqui é para você adicionar uma senha e poder aí esconder conversa. Caso você não saiba utilizar essa função, tem um vídeo aqui no canal que mostra como utilizar essa função de esconder conversa. Estilo de ROM, você pode modificar o estilo de ROM inicial da tela inicial aí do seu WhatsApp. Vários estilos aqui, tá? Você pode selecionar um, aí quando você entrar no WhatsApp vai vir com a tela inicial totalmente modificada. E tem outro estilo aqui, ó, para você mudar aí o layout do WhatsApp. Essas são algumas funções desse WhatsApp. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a imunidade dele, ó, trava documento. O WhatsApp está liso, ó, liso, trava documento. Mostrando mais um pouco aqui, ó, vou selecionar a trava PDF. Também, ó, liso, WhatsApp liso aí. Lembrando que vai ter duas versões disponíveis para download aí. Versão primária e a versão secundária. Aqui a trava catálogo também está liso. O WhatsApp tankando demais aí. Você pode fazer o teste aí. Você vai ver que o WhatsApp aí está muito liso. Aqui a trava de foto. Mostrando aqui apenas algumas travas. Depois você pode fazer o teste aí com a maior quantidade. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da rajada dele. Vou selecionar algumas travas aqui. E você vai conseguir ver aí que ele também está rajando bem. Bom, deu para ter uma noção da rajada aí. Já terminou de enviar as travas. O WhatsApp vai ficar disponível na descrição para download, tá? Vai ter a versão primária e a versão secundária. Não precisa de base as versões. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!